salve salve rapaziada sejam todos bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal graças a deus vou mostrar pra vocês o plantio do capinhaçu já todo 100% todo pronto como vocês podem ver tá bem encharcada as ruas que estão plantadas ontem graças a deus choveu aqui não foi uma chuva tão forte mas já deu pra completar a umidade aqui da irrigação que eu tinha feito com o dia anterior e no outro dia já choveu pessoal então essa umidade aqui deve aí permanecer por uns três dias e como é que eu fiz pessoal essa irrigação aqui mais uma vez pessoal voltei a rigar manual pessoal vou dizer pra vocês demorou e não foi pouco foi sofrido mas graças a deus eu riguei e pessoal como aqui eu moro no sul-oeste da bahia estava marcando chuva pessoal por dia 15 a partir do dia 15 realmente choveu porém não foi é a chuva que o pessoal tava dizendo nas previsões mas mesmo assim graças a deus choveu e já ajudou mesmo assim ó por cima tá fica pessoal mas quando você abre ó por baixo tá bem úmida e então pessoal como você já sabe aí tem um metro e meio de uma rua pra outra já sabe aí também como foi que eu fiz o plantio das mudas que nem aí não assistiu o vídeo aí anterior que eu gravei mostrando entra aí na página do canal já assiste já deixa aí o seu gostei seu comentário se não for inscrito também se inscreva no canal e é isso bora botar o canal para crescer e então pessoal porque eu tô ligando ainda manual ou as caixas pessoal e porque também eu plantei né pessoal sem tá aqui com as mangueiras então vamos a esse ponto primeiro ponto primeiro pessoal é eu riguei porque manual as covas já estava pronta pessoal e eu estava com medo como já tinha marcado chuva a partir do dia 15 tava com medo de chover e entupir pessoal o suco então já tava tudo adubado tudo certinho aí eu pensei se eu não plantar e chover eu vou perder todo o serviço então eu aproveitei e já fiz isso já plantei as mudas e porque eu riguei manual porque pessoal aí eu ainda não pus é aqui as torneiras e nem tem as mangueiras soltando só a rede aqui é o principal outro capim pessoal já tem já tá tudo 100% já tem a mangueira já tem as torneiras então já tô rigando já só é chegar abrir aqui o registro principal é cá em cima e aqui chegou que abro as torneiras das ruas e vou rigando já aqui não pessoal mas eu tenho fé em deus pessoal que vai vir chuva aí o mais rápido possível essa é minha fé que eu tenho e eu vou acabar esse problema então por essas duas caixas aí pessoal pra mim tá regando com chuveiro desculpa pessoal mas a minha intenção aqui mesmo pessoal é mostrar aqui o plantio já concluído tá 100% como eu prometi pra vocês mas eu ia estar mostrando cada passo a passo aqui desde a preparação da terra da adubação é o suco já feito tudo isso eu cumpri e agora concluíram estou mostrando pra vocês tá aqui 100% essa área aqui pessoal eu não medi essa área do capim mas segundo meu irmão diz que dá quase é uma hectare eu não sei porque eu não medi mas eu espero pessoal que toda essa área aqui ó dê pra cuidar de vários gado pessoal porque assim pessoal então daí minha intenção eu vou começar a cortar daqui de baixo quando eu chegar no final pessoal na última rua aqui de cima mostrar aqui pra vocês o meu pensamento né eu não sei se vai dar certo eu toço pra que dê certo pessoal quando eu chegar nessa última rua aqui pessoal ó que essa daqui onde tá essa essa negócio verde aqui ó que vai e quando chegar nessa última rua eu acho pessoal que a as primeiras ruas de baixo eu já vai estar no ponto de cortar porque eu creio que vai demorar porque também pessoal tô fazendo um projeto um projeto demorado projeto bem planejado eu também só vou fazer uma área de palma também e a área de palma pessoal vai ser grande então eu vou dar o capim azul e a palma porque só o capim azul pessoal pra mim agora começou a ter essa área e é grande e ao mesmo tempo dependendo da quantidade de gado que eu tratar não é tão grande então fui fazendo botando a palma e o capim azul eu creio que vai dar aí pra mim fazer esse esse manejo aí de boa então é isso pessoal não ficar muito grande que já tá grande espero que vocês tenham gostado aí do meu plantio do capim azul ter gostado do vídeo então já se inscreva aí no canal se não for inscrito deixe seu gostei seu comentário e divulgue o vídeo e é isso fiquem todos com deus tamo junto e fui